Ô meu mano, tu já viu um esculacho na batalha de rima? Aquele inesquecível mesmo. Hoje a gente vai tá falando aqui de esculacho nas batalhas de rima. Tem um cara vendendo um sonho ali fora. O cara tava vendendo um sonho ali, eu não sei se era de creme ou era de caramelo. Também nem sei se existe esse sabor, mas o salve que eu vou mandar é pro Elomelo. Não sei se ele só vende pão ou se ele também não tem os danones. Mas, não preciso muito saber, eu acho que é melhor eu mandar salve logo pro Dutra Japones. Olha só, agora o carro do pão já saiu do nosso caminho. Ainda tá ali atrás, mas antes de terminar eu vou mandar um salve pro Andrezinho. Então, muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada. Isso aqui foi mais um sonho do rima, mentira. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo. Esse é o rima de verdade que agora é o instruturo. Ela vem e fala, minha bunda, minha bunda. O Johnny Tarado fica de pau duro. Você tá ligado que isso é verdade? Mano, se você falar que isso é mentira, você tá de desumildade. Mikezinho, esse é seu trabalho. Eles discutem e você olha, manja a bola do galão. E ela quer falar que eu sou frustrado, eu sou sangue frio. Não conta a BDA e Coliseu, você voltou com o meu pé lá pro Rio. Pena que foi só o pé. A treva já tá se batendo, mandando o papo agora se me quer. Você falou que eu quero dar a minha bunda no RAP. Pra eu querer dar na BDA, tem quem quer comer. Todo mundo entendeu, tem quem quer comer, graças a Deus que não sou eu. Esse cara tá pensando que ele veio da quebrada. E mano, conta o Prada que é exceção de pancada. O Johnny Ligeiro casou com a primeira namorada. Você casou com o Bob e ninguém tá falando nada. Que engraçado, por isso eu te falo. E quando eu rimo no beat eu não me calo. Tudo bem, rimando hoje eu te acerto. Quando eu joguei meu rabão na sua cara, você ficou quieto? Ai caralho, tá querendo. As ideias, tá querendo. Olha só, tô falando. Para que essas ideias que vai tomar uma e vai voltar mancando. Agora que ela vai voltar mancando? Pris está ali agora, eu e o Esmirilho. Você não queria, agora ela volta mancando. Vira Devilzinho e vai fazer o terceiro final. RAP, aceita parceira, ninguém quer te comer. Mas o seguinte, volta de ré. Hoje você tomou n***o, mas não do jeito que você fez. RAP, 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 RAP. Mata o vacilão, que veio todo horrível com esse drip que só é bonito lá no Cazaquistão. E diz aí, Samuel, por que que ele veio escondendo a cara? Foi pra disfarçar a vergonha que ele passou na semana passada. Vou dizer que pra matar um fraco eu tô perverso. Bora ver como vai resumir os dois rounds. E eu acabei a batalha em dois versos. Acabou a batalha em dois versos. Quando eu rimo você não se esqueça. Outro verso falou, já ganhei. Quem não desce do salto acaba perdendo a cabeça. Que vergonha na semana passada, meu Deus, cê se engana. Que vergonha que eu passei. Batei um milhão só em uma semana. Quando cê fez isso, vacilão. Quando foi o melhor do seu estado. Quando fez o seu corre dobrado. Na minha frente, quem não abaixa o nariz, fica com ele quebrado. Nossa, ele bateu um milhão. Só que cê bateu um milhão tomando um pau. E você bateu um milhão apanhando. É o mesmo que o Palmeiras, Guia Libertador e perdeu o Mundial. Você vai ver que vai bater um milhão. Depois de novo vai bater um milhão apanhando. É a primeira puta de 2022. Esse é o Japa. Ele veio da Bahia. E de puta ele tá me chamando. Não, a puta que não é o Samuel. É só a puta vergonha que você tá passando. No chão. Por isso você passa mal. É que o Palmeiras não tem Mundial. E graça do Japa não tem Nacional. É hora. É o caô. Mas alguém me... Pegar logol que ainda não foi extinto. Só que morreu. Churrasco de barbatana pra gerar o que aconteceu. Mano, cê falou de caixão e caixinha na levada. Sou artilheiro igual Pedro Queixada. Eu artilheiro igual Pedro Queixada. Que falou de barbatana e sai com a espinha quebrada. Aí você entendeu, cê não decide. Você é no churrasco de barbatana. É só decoradas do Cid. Ah, é decoradas do Cid. Mas cê tá ligado, mano. Agora aqui no Cid. Falou de Cid? Então usa o cerebelo. Não tem tubarão. Eu vivo na era do gelo. Cê me representou. Agora essa rima aqui já te finalizou. É a era do gelo. O que que aconteceu? Pode voltar para o gelo. Quem fez o nevão fui eu. Neymar fez o nevão e também perdeu. Presta atenção. Hoje eu sou raro de ilustria. Porque cê sabe que eu sou o melhor. Quem tiver no meu caminho vai cair um caminhão só. O caminhão só. Da hora vem pro seu rebanho. Meu parceiro, eu tô no seu caminho. Encontra eu não apanho. Porque cê tem que respeitar o meu tamanho. Tem dia, meu parceiro, que a noite é estranho. A noite é estranho todo dia. É que tu não sai sempre porque cê não é cria. Eu vou acabar contigo agora na ideia. Eu não tenho rebanho. Eu tenho alcateia. A ideia de lobinho, mano, se paga que é mal. Então, cê sabe? Johnny, eu sou o caminho. Vai morrer, eu sou inteligente. Peitou o porquinho. Peitou o porquinho. Que faz pé desse mano. Com essa cara de palha, nossa casa voando. Ô, não, não. Eu sou louco. Se é casa de palha, passar cedo aqui. Eu vou atacar fogo. Aê. Taca fogo. Mas aê, parceiro. Respeita todo esse povo. Vai de canto, taca seu fogo e fica lá discreto. Mas a minha casa é de cimento. Porque aqui é arquiteto. As ideias aqui desse mano. Eu vou acabar contigo, magrim. Com esse cabelo branco, eu dou o chute do seu cú. Cê sai ficando e mexendo o ombri. Mas se desfalque. Beijinho no ombro pra todo o seu recalque. Eu fiz assim porque ele cortou a batida. Ele parou o beat e eu parei a sua vida. Johnny, diva que intensidade. Isso é aquele final. Rima com mais vontade. Nós não tem oportunidade. Nós sou a camisa. Quer rimar desse jeito? Dá vaga pra quem precisa. Você não tem oportunidade. Porque você é oportunista. Eu vou te falando agora. Eu sou sujeito homem. E na batalha pra eu ganhar o garante é no meu nome. Garante no seu nome. Me chamou de oportunista. Isso eu nunca fui. Eu vou te responder. Não tem oportunidade na Baixa da Santista. E a minha oportunidade eu fiz em cima de você. Ela me chamou de novo. Entendeu agora? Não precisa de calma que eu não vou levar a mal. Na vida eu aprendi que é assim. Uns tem caminhada. E outros tem que fazer os outros de degrau. Se na vida você aprendeu assim. Porque entregou essa rima de costas pra mim. Você tá entendendo? Olha só o Johnny. Deu pra ver no olha na minha cara. Pois eu sou sujeito homem. Eu olho sim na sua cara meu mano. Vou ver. Como é que eu te mostro aqui. Qual é do proceder. Porque você mano vai vendo que você é um bosta. Eu olho no seu olho. Mais diferente de você. Não dou facada nas costas. Eu também nunca dei facada nas costas. Entendeu? E no seu olho eu tô vendo todo medo em seu. Você tá entendendo seu cretino. Trombou contra um cara de xaringá. É o olhar de um atacu. Na hora vindo a se incitar nos proceder. Não falei do que eu fiz. Eu falo do que eu faço. Não esqueço do passado. Mas garanto com meus traços. Só que aí. O seu erro nessa presença. Foi sua primeira rima. Tá vindo com indiferença. Você fez mais sim. Pode crer. Em questão de proceder. Quem fez mais corre que você. Vamos. Vamos. Em questão de proceder. A plateia inteira conseguiu entender. Quem fez mais corre aliado. Eu não fiz fez mais corre. Mas sei quem tá parado. E você que tá tropeçando. Que tá correndo tão pesado que sozinho se engasgando. Não tem quadrilha. Corro descalço. Não uso minha sapatilha. Não. Porque eu ocupo meu papel. Eu corro com as minhas pernas. Correr com a língua é reféu. Não. E ainda morre engasgado. Porque pra mim você é um comédia. É um arrombado. Correr com a língua sim. Não sou arrogante. Que minhas poesias eu vou fazer correr o máximo e bastante. Não. E não tem como na questão. Não é questão de língua. Sua garganta não é só munição. Sua poesia vai viver o bastante. Junto com seus troféus criando poeira na sua estante. Mentiu. Você não sabe se é a potência do Brasil. Na moral, mano, você sabe como é. Vou te bater com a sua carne. Eu vou fazer fumaça e depois eu vou jogar pela chaminé. Porque malandro é malandro. E mané é mané. Já dizia Bezerra da Silva. O reféu é aquele que sempre promete. Mas nunca consegue cumprir as expectativas. A arte dos caras é jogar na cara. Fala isso no meio com as palavras. Todo mundo esperava você no nacional. O Big Mac procurou e dentro dele você não tava. 3, 2, 1, viva! Com o máximo respeito. Nunca quis te desmerecer. Afinal você chegou lá e até eu não cheguei. Só que é isso. Eu tô falando e jogar na cara pra você entender. Você vai gozar com o pau dos outros, meu amigo. Calma aí que eu posso te refutar. Mas se você olhar o ranking da no passado. O cara que nem é de São Paulo ficou em primeiro lugar. Eu nunca disse aí de ser um renascentista. Quando o dia eu for. Então vai ver que aqui cê deu caô. Porque esse H de tartaruga tá fora do canto. Então vota por seu casco no Espírito Santo. Por isso agora deixa eu te falar. Deixa que eu te relembrar da aldeia. Vem em seis vezes. Né, esse aqui também é meu lar. E esse aqui também é meu lar. Porque sabe que isso daqui é solo de MC. Por isso você é esquisito. Hoje cê vai sofrer sua arte. Vai ser o quadro grito. Vai ser o quadro grito, meu mano. Porque eu mando a arte e geral tá gritando. Só ganhei um aldeia, ganhou três. Cê não é sagaz. Cê ganhou porque eu não tava. Que hoje cê não ganha mais. Esse cara aqui nunca é capaz. Por isso agora se acostuma. No nome cê tombou de frente. Meu amigo, cê levou uma surra. Vem um aldoar pra quem? Pra você no Espírito Santo é bom lembrar neném. Aqui é estado neutro. E você se foda no Espírito Santo com sua família toda. Na verdade, você tá no canto. Só que primeiro eu já tinha te buscado no Espírito Santo. E na Bahia, você não foi bater de frente. Não me busque em minha casa, pois não é homem suficiente. Demorou, demorou, demorou. Demorou, demorou um estado crítico. Até porque na verdade você fala de político. O movimento aqui se fala algo analítico. Eu falo de terceiro alve. Só que na rima eu me sinto no abrigo. Desculpa porque tudo que eles falam. Cê batalha com eles ou cê batalha comigo? Eu nem sequer questionei. Deixa o jurado votar. Em terra de plebeu, a gente sabe quem que é o rei. Entendi, terceiro. Tudo bem? Falou isso daqui que é comum. Batalho com você e batalho todos eles. Se você quiser, meu mano, eu tô aqui com qualquer um. Essa aqui é a pinta, meu mano, esse que é o free. Até porque o mano falou 3 a 0 óbvio. Agora eu vou mostrar o porquê que eu tô aqui. Agora, aquela batalha com todo mundo é criativa. Eu batalho com você e com você e com você. Eu só não ganho a seletiva. Eu tô com a lenda do mundo. Eu quero batalhar com o raio, com a filha, com o bimbo e também com o cagabuco. Eu não ganho a seletiva, tudo bem. Só que vocês sabem que na minha frente passa mal. Como você fala que eu não ganho a seletiva. Nesse ano passado, meu mano, eu fui pro regional. Eu não cheguei lá no nacional. Tudo bem, meu mano, essa aqui é a falha. Mas pra provar que eu não preciso de aletiva pra provar o que eu sou, eu te ganho numa batalha. Batalha não. Esse teu pensamento atrasa. Há muito tempo eu não ligo para regional. Eu ligo em batalhar na minha casa. Ó, porque eu ganho todo dia quando acordo e me olho no espelho. Você tá vendo qual é o preço? Por isso que o piso andar tão vermelho. Realmente, pisa lá na sua casa. Até porque nessa você se afunda. Pisa na sua casa que é a minha. Ô, visitante, vai com os dois pela sua bunda. Você tá falando muito, mano? Por isso que na batida você não ouviu o grito? Eu entendi por que esse cara ficou revoltado. Acabei de matar o seu malvado favorito. Essa não faz nem sentido. Mas na verdade pode deixar que eu respondo pra tu. Acabou de ver o malvado favorito ter que exterminar logo esse gru. Tá ligado? Porque ela mostra que ela é chacota. Eu me sinto muito bem recebido. Se você não tá gostando, a rua é a porta. Fica em choque não, parceiro. Cela a boca, Johnny. Porque esse verso não é seu. Eu já te amassei no tanque. Te amassei no coliseu. Ai, encontrei o melhor que você. Você não incendeia. Um que eu carreguei no mar de monstros. E o outro na aldeia. Você tá ligado? Meu parceiro, eu vou sentar em Moasa. Já que você é bom de carregar a coisa, carregar essa derrota pra sua casa. Vai ter as duas voltas no R.A.P. Minha volta e a sua. Mas não vai ter a volta do J.A.P. Por isso que a bomba estoura. Claro que vai ter a volta do J.A.P. Porque a volta dele é agora. Tá rimando o J.A.P. E rimando o melhor do Rio. Essa é a dupla de vocês. Nós é os melhores do Brasil. Ele falou cheio de vontade e eu entendi o gridão. Mas por um momento eu achei que eu tava rimando contra o Bigão. O melhor do Brasil. Esse é meu freguês. É o melhor que não trouxe um nacional pra vocês. Três, dois, um, e mais. Não trouxe o nacional. Mas trouxe orgulho. Veio pra Roda Cultural. Levou a folhinha pra Guarulhos. E hoje vai amassar o Prado e o Johnny. Já que uma criança te ensinou a ser sujeito. Tá de sacanagem, isso aí é vacilação. Falou do meu filho igual você. E igual a você. Depois ele ficou com o cu na mão. Eu ganhei a BDA há 5 anos, o Bigão também. Eu ganhei FMS e o Bigão também. Deixei ele ganhar o nacional pra ele ter um edição prático. Porque se eu ganhar, terá música no Fantasma. Ele ganhou a BDA e você ganhou também. Mas só o segundo lugar que vive de também. Se é o melhor do Brasil, tá tudo bem. Cê tampa com o Cid, né? Você é o melhor do Brasil de quem? Três, dois, um, e mais. O Brasil dessa classe toda. Da classe que te achava o melhor e viu que tu era meia boca. Que que é cobre seu grado? Cê não é nada demais. Na metade do ano passado acabou seu gás. Na metade do ano passado que é verdadeiro. Ele falou da criança, não foi? Essa é uma fraude. Deixa ela pra depois. Porque acabou o Playground. Acabou o Playground e você que é o dono do parque. Agora cê toma um esculacho. A vida igual uma roda gigante. Cê tava em cima e agora embaixo. Eu gostei da rima, eu gostei da médica, gostei da disciplina. Mas vê que o talento não imprima. E sim como ele tá embaixo, já já ele vai voltar pra cima. Vai voltar pra cima igual fumaça, mas logo passo. Solta na minha cara pra cê ver o que que eu faço. Eu vou bater em você. Soltou fumaça na atitude. Acabou o Playground e cê abriu o fast food. Olha aqui no negão. Cê não vê o Johnny sendo campeão. Mas fica tranquilo. Caraca, isso não existe. O tubarão falando que eu sou feio. Ah, vou até ficar triste. Sabe o que você tava? Você tá entendendo que minha rima é macabra. Não é só questão de estética na batida. É feio no caráter, na rima. Só que minha alma é bonita. Então vai pro caralho. Se a sua alma é bonita, eu vou te virar ao contrário. Filha da puta! O Dano MC, RJ, acabou aqui, eu vou pra praia. Não tô nem aí de ser feio. O Daniel também é feio. E tá pegando o Amel Maia. O Daniel também é feio. E tá pegando o Amel Maia. Aí é o argumento que ele usa na batalha. Mas eu não sou falcão. Eu falo sem receio. Tubarão, te amo. Ô Johnny! Fica tranquilo, meu mano. Esse que é o proceder. Cuide bêbado não tem dono. Um cara que tem um pensamento assim não dá pra andar com você. Não anda comigo. Aí você falou que eu que fico de castigo. Eu não tô de castigo. Você ainda não entendeu. Castigo tá o seu dente desde o dia que nasceu. O meu dente que cê tá falando. O seu falta dois, olha o perigo. O meu tão tudo educado. O seu fugiu do castigo. O dele é educado. Só que a alfabetização não foi terminado. Porque você é freio, é fraco e baba ovo. Quer ganhar esse round? Xinga o baweb de novo. Segui bolada, vai dizer agora que é que cada flipada rodada bolada. Moleque, cê nem sentiu essa levada. Eu falo da minha linda com nada, mas pra mim é uma piada. Agora eu já vou no free pra eu resolver minha língua no fono audiologista. Pra resolver o seu caso só na UTI. Agora você vai, você não vai. Então, agora a minha ideia é bem mais louca. Você falou da minha língua, eu vou morrer no céu da boca. Porque eu tenho a língua presa, mas eu tenho a mente solta. É por isso que você toma um pote e manda ao litoral, você sai lesionado. É por isso que você é sem graça, a aldeia de volta à casa. Só que aqui você não tá de volta pra praça, vai perder a final, vai de volta pra casa. Eu sou o Homem-Aranha, só que você que foi o sequela. Não, eu sou o Peter Parker, você que tem o Parkinson. E eu te falo que casa eu tô longe dela, por isso que hoje em dia eu tô olhando. Na verdade pra mim você não passa de um grande cabaço. Se fosse o Homem-Aranha, você não ganharia nem se na votação. A que o Topos levantasse os oito braços pra você. Você vai ver que você tá construindo a torre de Babel, só que não tem alicerce dela tomba. Você fala que é o E-Crapin' Curry acertando as cestas, por isso o irmão. Você não tá olhando pro lado e enxergando o Diamoran, que é o prodígio dessa sua geração. Então como você fala da modalidade, você tá vendo que você não tem criatividade. Você falou que eu tava na teia da mentira, não falou que eu tô com o Topos. Eu não tenho o E-Oito Braços de Verdade. Ela que nem um dele sustenta a tua barra. Por isso que eu te falo, meu mano, que essa aqui eu vou ganhar. Acelerando de amarra até namarra. Então vamos puxar para a sua. Você não entendeu? Eu rimo com sentimento. Você gosta tanto assim de futebol? Levantem a bandeirinha, porque o guri tá rima no afrente do seu tempo. Levanta a bandeirinha, já que ele tá afrente do meu tempo. Você toma um pau, porque você manda mal. Você vai perder a final, porque tá em impedimento. Mas você nunca vai arrumar nada. Tô pra frente e você tá pra trás. Você tá rindo na cara da morte, mas hoje a morte tá séria demais. Meu mano aqui não tem apreço. Manda a morte vir buscar desde o começo, que ela sabe o meu endereço. Que no RJ é assim, ela sabe onde eu moro. Se ela não foi até ela, tem medo de mim. Parceiro, você não entendeu a analogia? É o prato que é a morte. Eu não fui te buscar num endereço. Eu tô calmo lá na norte. Pra quê? Que eu vou fazer isso. Tô calmo fazendo fumaça. Seu endereço, deixa no meu bolso. E eu já te trombei segundo aqui na praça. E apanhou, tomou o pé na bunda. E pelo visto não aprendeu, já que você continua voltando às segundas. Mas fica tranquilo, gordão. Sabe que no freestyle eu brinco. Na segunda não tá dando bom pra você. Manda a batalha da aldeia mudar pra domingo. Só que você é vacilão. Não vou deixar gritar. Eu sou a voz do povão. Então eu vou mudar. Agora a batalha é domingão. Vou fazer um relógio com o Dente do Johnny. Vocês me chamam de faltão. Não vou deixar gritar. Me chamam de faltão. Geraldo. Pra você ver quem não tomou a pancha aí. Ficou louco, meu. É legal, satisfação. Sabe que no freestyle não fica. Hoje você tentou, mas você não conseguiu se virar nos 30. A boca é minha sim, então não importa. Antes que anoiteça. Samuel, você quer no pé ou na mão? Toda vai na cabeça. A boca é minha sim, então não importa. Então um brinde. Ela é uma cobra. O veneno dela é drink. Você quer morrer? Já vou deixar o convite. O Nelson é a cabeça. Pensa mais do que a Levis. Você nem é sujeito homem. Você não tem história. Você não é trajetória. E se tinha, ela acabou. Quando você enfrentou o Johnny. Pão, 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 pão. Pega ele, caralho. Pega ele. 3, 2, 1. Esse mano aqui parece que não cansa de tomar porrada. Eu poderia falar que você substitui o Nicolás Walter, mas ele tem bem muito caminhado. Agora você vai entender que a morte na sua vem acompanhado terno. Quando não vem o diabo. Ele manda logo o próprio dono do inferno. Não tem consigo. Na verdade você não é a soldada do morro porque você tá em perigo. Depois que eu enfrentei o Johnny. Ele virou amigo. Foi dentro do tanque e dei uma surra nele. Se tu fizer isso, tu fala comigo. 3, 2, 1. Prima! Prima! Posse no tanque quando eu faço a improvisada. Jjj, no toque ou no coliseu. Porque eu tô batendo nessa quebrada. Eu tenho 6 anos de corre, caralho. 6 anos de corre, maimão de pangueiro. Pode falar do Johnny enquanto ele tá lá. Você tá aqui ele mamando. Sabe que essa é a verdade. 6 anos de corre, como tem 6 anos de corre. Nem tem essa idade. E aí? E aí? Nem tem essa idade e eu faço freestyle. Porque eu trabalho com a verdade. Já o Johnny solta fumaça. Na sua cara eu só solto verdade. Ae! O Lajana ele tava rimando. Por isso você foi escroto. Até porque mano, o rap é sujeira. A gente ganhou do esgoto. 6 anos ele tava rimando. Por isso você é escroto. Com 16 ele tá na batalha. E você com 20 julgando o trabalho do surdo. Uou! 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 Há uma folhinha que eu amo, né? Folhinha de vassalha. É a que paga as contas. É a que paga as contas. Uou! Uou! Por isso eu te bato e não vou pagar a sua. Você falar demais. Eu faço a rima minha íngua. Hoje a folhinha vai ser o cortão da tua língua. Sei que não vai pagar a minha, não vai na rima é brava, vai pagar a minha, paga nem as contas da sua casa Por isso hoje você morre, o que que você quer peitar e fazer do meu corre? Por isso tua saga não continua, ele falou da vida do Xamu, porque não vai cuidar da tua? Você falou da minha vida, eu falei da sua, então respeito fica de zoa Fala comigo quando virar sujeito homem e parar de ser bancado pela sua coroa O que você tá falando é com o Johnny, a cultura é de respeito, mas tem que respeitar pra ser respeitado, cultura de homem É, cultura de homem, não, por isso que agora vou rimando com a fé, Jay A cultura não é só pro homem, a cultura é hip hop e ela é pra quem quiser O Johnny paga as contas da mãe, isso que você fala com o pai, por isso no verso cê não foi foda O guia-dinhada paga as contas das mulheres dentro da sua casa, cê é machista quando cê chega na roda Você tem como provar? Eu sou cabuloso, eu sou machista na roda, então faz assim, você tem que provar a caminhada, senão sabe que é pescoço Real é pra todo mundo, mas também não é assim, então se ajeita É pra homem, mulher, é pra bi, mas tem que chegar, então é pra quem respeita É pra quem respeita, o Johnny é porta aberta, você pode sair fora Né, a rima não é boa, por isso que eu faço, minha rima aqui é muito boa Você quer que eu prave, só assistir a live, ou então perguntar pra essas 300 pessoas Pergunta aí pra você lá, pessoal, porque agora você sabe que minha rima dispara Falta de respeito ou é você falar que eu não respeito, querendo falar isso na minha cara 10 anos de corre, caralho, 10 anos de corre, caralho, criança banguano 10 anos de corre, eu tava fazendo um rima e tu ainda tava mamando Calma que eu não vou te bater, porque eu sei que você é meio baixa O bagulho é o seguinte, meu mano, calma, você não vai apanhar Sujeito homem enquanto a criança não precisa chamar o conselho tutelar Sujeito homem contra a criança, agora o bagulho é assim Engraçado tá brabo no round passado, sei que tava vindo pra cima de mim Deixa eu botar no beat, deixa eu botar no beat E depois você falou que eu tava tropeçando e achar que eu tenho essa minha lista Se na atitude de sujeito homem, de honesta atitude é só da polícia Pode crer, meu mano, tá ligado? De polícia você conhece bastante, com esse rostinho você toma muito enquadro Quem não me conhece, eu sou o TH, tô aqui pra apresentar mais um vídeo Quem nunca, tava dormindo assim ó, pum, de repente, pá Sonhou com alguma coisa que marcou, que você precisa contar pra alguém Meu Deus, meu Deus, o bagulho foi muito marcante pra mim Tem a ver com o tema de hoje, as rimas marcantes aí na história dos MCs Se você já viu rimas como essa daqui, você está no vídeo certo Fala com nós, mas já dá aquele like aí antes pra fortalecer Pô, essa é uma parte muito importante aqui, se você tá assistindo com nós, eu agradeço Deixa aquele like aqui, antes de ver o vídeo, fortalecer nós Agora, seu apresentador vai mandar o vídeo, então bora